E aí galera nós chegamos aqui para tirar uma jaca mole para vender em cruz das almas 15 de 12 a 13 jaca é e é mel puro você parece que tem estão subindo aí galera tirando jaca hoje a lasagada lá lá em cima já meu pai também é mel não é manto é mel igual a mel de abeia italiana vai lá para vender ele barata o pé né é melhor que tá esparrando né e aí e aí e aí já saiu uma aí mas eu tu vai desatando no lá e tirando e aqui embaixo vou ver o que é rápido ele queira é é e é assim e aí 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 galera jaca mole é feira de cruz das almas baía é uma feira que leva tudo e vende e e aí e aí e aí é e aí 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 By naszym aqui p6 r3 a experiência Communication e aí que a jaca não tá muito boa, ele quer 15 aí tu vai tirar 15 é, aí o outro aí um daqui de jaca é que fala pro seu Antônio fala pro seu Antônio isso não é bonito dele, né? é, 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 o Antônio do Antônio de Cassiano Cassiano é a mãe é, o nome do Fábio eu não sei se é melhor mas se é Antônio o Antônio já tá gravudo ali não o Antônio é gente boa é, hein mano? mas não tem gaúda não tem, lá em cima tem uma lá, uma, duas aqui outra, ó, treze você que manda já tá gaúda é você que manda já tem quanta? uma, 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 duas, três quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze tem onze onze e hoje eu já tirei setenta jaca é mesmo? aonde? um zói um zói que ele sabe que é boa é que tem um cliente um tirador que que escolhe a boa, né? é pra não tá que não tá vizinho, não tá acabando é verdade aqui a gente tira com o maior cuidado com o maior cuidado vamos machucar jaca, tira uma corda uma corda aí pra não machucar pra ela amadurecer não amadurecer ruim amadurecer boa de boa já tem, Matheus é o melhor já quase que tu tirou gravudo é é é é altos e baixos é é é é tem umas grandes tem umas pequenas altos e baixos ali em cima tem uma grande duas grandes mas são boas é boas? vai ficar ruim, não vai ficar ruim, não boa olha o seu Antônio o seu Antônio eles não deixam o seu Antônio a manta ali, não tá compridinha uma duas duas sai, não o urubágo dela é falhado a gente cantou aí, galera esse capim, ó como é que tá capim tá bonito demais, galera ó ó, pessoal abaixo agora tá tudo de capim tá verde ainda tem lugar que não tem tem lugar que tem tem umas partezinhas que não tem muito ainda e a gente tá plantando aos poucos aí, galera ó, galera interessante aqui que veio com a semente do capim junto, ó ó, pessoal um pé de melancia, galera olha o tamanho dessa que tamanho é que já tá aí, pessoal ó coisa linda, né, gente grandona, viu tá verde ainda mas daqui uns dias já tá madura aí, ó aí, galera já terminou de tirar aí foi pouca jaca 20 jaca aí tá ensacando aí, ó pra subir eu levo na caixa tá madura tu leva onde? tá pensado de mim mesmo? eu levo eu levo eu quero que você leve a corda e a faca cadê a corda? bota a moto lá no capim pega, vê que tu acha a corda aí, Matheus a faca tá aqui dentro da caixa aí, galera nós tiramos 20 jaca já tem aqui não tem uma quantidade aqui ficou essas quatro aqui essas cinco aqui no chão eu vou levar na caixa e manto eu vou levar no saco aí, galera espero que você tenha gostado dê um like se inscreva no canal Tô subindo lá, galera peguei essa da queimadura, ó pra levar minha mãe e os meninos lá em casa tá esperando esse capim subir aí pra tá soltando nos bui fazer uma cerca no meio aí, galera acabou esse faixa aí, ó tão subindo lá, tá vendo? o capim ainda tá pouco aqui em cima tem que esperar subir